Música Música ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja que ya caminar ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera Una mano arriba, cintura sopla, a media vuelta Y sacude duro, no te quites ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro, parece que es una locura Vem a mi lado, quem va a ficar parado Vem a mi lado, quem va a ficar parado Vem a mi lado, quem va a ficar parado Oi, 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 oi Oi, 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 oi Mano arriba, cintura sola, da media vuelta, dança Kuduro No te canses agora, tu sobe empieza, mueve a cabeça, dança Kuduro No te canses agora, tu sobe a cabeça, dança Kuduro No te canses agora, tu sobe a cabeça, dança Kuduro No te canses agora, tu sobe a cabeça, dança Kuduro No te canses agora, tu sobe a cabeça, dança Kuduro No te canses agora, tu sobe a cabeça, dança Kuduro No te canses agora, tu sobe a cabeça, dança Kuduro No te canses agora, tu sobe a cabeça, dança Kuduro No te canses agora, tu sobe a cabeça, dança Kuduro No te canses agora, tu sobe a cabeça, dança Kuduro No te canses agora, tu sobe a cabeça, dança Kuduro No te canses agora, tu sobe a cabeça, dança Kuduro No te canses agora, tu sobe a cabeça, dança Kuduro No te canses agora, tu sobe a cabeça, dança Kuduro No te canses agora, tu sobe a cabeça, dança Kuduro No te canses agora, tu sobe a cabeça, dança Kuduro Oh baby, oh baby yeah Oh baby, oh baby yeah Oh baby, Oh baby yeah Oh, you will, oh, you will Na 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 Tchau. Tchau. Tchau.